fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal da cristal joia rara pessoal é então se você gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos bebês e lembrando aqui que o canal da cristal já tá com 398 mil inscritos pessoal rolando mais embaixo vamos conferir agora os vídeos mais recente primeiro vídeo que foi postado 21 horas atrás 7.600 visualizações o gordinho ea nega maione arrebentando agora vamos ver aqui pessoal em classificados vamos conferir que agora os vídeos mais antigos primeiro vídeo que foi postado 7 anos atrás 656 visualizações funk ele canta segundo vídeo 7 anos 31 mil visualizações forronenjo jefferson e cristal e o terceiro vídeo 7 anos 10 mil visualizações cristal e jefferson wb dançando agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir que agora os vídeos mais populares que o canal dela tem atualmente primeiro vídeo que foi postado três anos atrás 20 milhões de visualizações mais um dia de curtição segundo vídeo dois anos 10 mil visualizações tá louquinha né e o terceiro vídeo vídeo três anos atrás nove milhões e 300 mil visualizações bom bom eu já puxei o canal da cristal joia rara aqui pessoal atualmente o canal dela tem dois mil e 64 vídeos o pato para o canal dela esse canal é brasileiro tipo de canal entretenimento e foi criado dia primeiro de janeiro de 2013 rolando mais embaixo vão conferir rapidinho a taxa e o crescimento pessoal cada final da cristal tá ganhando 300 novos assinantes diariamente visualizações de vídeo 102.912 ganhos estimado em dólar entre 26 a 412 dólares pessoal vamos ver que agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal sempre fala aqui no canal né a gente vai tá pegando aqui esse menor valor que é o valor que vai chegar aproximadamente em próximos aos ganhos do faturamento deles aqui no youtube tá tá pessoal e o menor valor de hoje tá 772 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar escrito assim que 49 4.238 reais com 28 centavos ao vamos ver quanto que o canal dela pode estar faturando anualmente pessoal vezes 12 50.859 reais com 36 centavos ó eu já deixei aqui na minha aqui na tabelinha para vocês conferir comigo mensais em dólar 772 dólares atualizado na data de hoje né mensais em reais 4.238 reais anuais reais 50.859 reais pessoal vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e veja também como que vocês podem estar criando o canal de vocês tá monetizando e tá faturando aí seus primeiros reais aqui através da plataforma do youtube pessoal deixa aqui embaixo nos comentários para mim ver também o youtube de vocês que vocês gostam que eu vou e com certeza vou estar trazendo aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou tá ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais bom